Drielen, é o seguinte, você nunca me viu na... o que é isso? Você tá jogando de joguinho? Joguinho de planta? É o seguinte, você... ai, bati no meu dedo, nossa senhora. Você nunca na vida me viu sem barba na cara, né? Não. Você nunca me viu? Você acha que você ia me gostar sem barba? Não. Olha, fica me... não! Ó, fica me olha aqui, me imagina, né? Porque agora, faz muito tempo que eu não faço isso, sabia? Não tira ela toda? Toda, tipo, não tiro tudo. E aí, ó, agora eu tô assim, né, barbudo, só que agora eu tô muito barbudo, ó. Olha esse angocinho, fica muito bonito. Nossa, ficou maravilhoso. Eu aproveitei porque tá muito calor, e aí eu vou tirar toda a barba pra ver a diferença do antes, que tá assim, e o depois sem barba nenhuma, que eu vou ficar com uma cara de 20 anos. Ó, é o seguinte, eu vou passar o pente um primeiro pra baixo e pra cima, ele vai sair quase tudo. E a gente vai ver como que vai ficar. Nossa, eu tô ansioso porque faz muito tempo que eu não faço isso, né? Tipo, eu acho que... nem me lembro quando que eu fiz isso a última vez. Nossa. Na verdade. Sabe por que que eu tô fazendo isso também? É. Porque isso aqui vai ajudar a minha barba a crescer parelha de novo. Nossa, olha isso, tá de pé. Tá preparada? Quando a gente morar junto, vai ser os seus cabelos na pia e o meu pelo de barba. Nossa. Aí não passa mais água na pia. O que você acha de deixar assim, ó? Fica legal assim? Deixa eu ver, bonitinho. Ai, pegou eu ali no espelho. Aqui sem barba. E aqui, cavanhaque, ó. Não gostei. Não? Não. Quer ver uma coisa? Vou tirar só o... Você quer que eu tire só o bigode ou você quer que eu tire só o cavanhaque? Tira o cavanhaque, né? E fica de bigode. É. Tá. Nossa, ficou horrível só o bigode, Lili. Nossa. Não dá só o bigode. Você falou uma época que eu vou deixar só o bigode, não falou? É, não dá certo, não. Não dá, não dá. Não tem como. E aí, agora você não filma, agora vai pra lá. Porque eu vou terminar de tirar o bigode, terminar de tirar aqui e também arrumar. E aí, quero ver sua reação quando você me vê sem barba nenhuma, tá? Tcharam! Olha só, velho. Como que ficou. Tipo, 10 anos mais novo. Olha isso aqui, velho. Mano do céu. Eu não passei, tipo, gilete pra cima, assim, porque senão ia me encher de bolinha aqui. Eu ia ficar, tipo, com alergia, aquelas alergias de, sabe, que gilete dá. Então eu tirei quase, quase toda a barba. Até, tipo, só dá pra sentir passando a mão pra cima. Pra baixo, nem dá pra sentir quase. Claro que não é a mesma coisa que passar aqui na bochecha. Mas, enfim, olha como que ficou, velho. Vamos ver como que a Driellen vai reagir agora, se ela vai gostar ou não. Ô, Driellen, vem aqui. O que você acha? Você tem 17 anos agora. Você gostou? Passa a mão pra você ver. Nossa. Não tá tão lisinha, porque eu não tirei tudo, tudo, tudo. Tipo, no gilete, senão ia me encher de bolinha. Mas, mas já deu muita diferença. Já? Muito, cara. Passa a sua cara, seu rosto aqui. Não. Gostou? Não, é carinho de neném. Eu fiquei carinho de neném. Aham. Olha. Que gracinha. Você gostou? Ah, ficou bonitinho. Hum, bonitinho é feio e arrumado. É. Ah, gostei. Gostou? Gostei. Só que se passa... Com cara de 17. Bom pra você? Tá. Olha, não perdi a namorada. Não. Mas, assim, deixa crescer. Deixa crescer de novo? Tá, deixa. Galera, é isso. Comenta aí o que vocês acharam. Se vocês preferem com ou sem barba. Se vocês acharam que muda muito também. Ou se não muda nada. Se vocês preferem barba pequenininha assim ou grande. Porque dizem que, tipo, o homem tem que... Não... Tira qualquer pelo, mas não tira o pelo do rosto. Porque... É a maquiagem, né? É a maquiagem do homem. É a maquiagem do homem. É a barba. É a barba. Amo barba, acho muito bonita. Você gosta? Eu também. Que bom que eu tenho, né? Agora não mais. Você tira, né? Que bom que eu... Vai, logo botei de novo, tá? É isso. Vai, logo a canais. Valeu.